Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, estamos jogando de soldado tóxico aqui no Super People que eu tô gostando demais O ponto dele é a skill de bola de fogo, que eu quase nunca uso, mano, eu acho muito difícil usar esse treco, sério Mas ele tá muito bom, porque ele tá com um bônus na Scar H, que é uma arma muito forte, senhoras e senhores E vamos que vamos, tem bastante características, tipo ele não tá tomando, ele não toma dano de fumaça tóxica Muito pelo contrário, ele cura, o molotov dele tá aprimorado, o tiro químico dá um pouquinho de dano Atrapalha a recuperação de PV dos caras, ele detecta clarões e ele tá com cortina de fumaça, que é bem legal Porque você ganha bônus de velocidade de movimento ao entrar em cortinas de fumaça, certo? É bem legal, ele desliza, enfim, é bem legal O ponto todo, eu acho que no final das contas, mano, o que mais importa aqui é o bônus de Scar H, tá? Porque mais 30% de bônus com a Scar H, que é uma arma forte, é bem forte, tá? Tô gostando do jogo, tô jogando bastante, tô tentando produzir conteúdo pra vocês Mas tá muito difícil, porque as partidas são, mano, pauleira até o final E muita dor e muito sofrimento e muito loot pra pouquíssimos resultados Eu não quero ganhar as partidas, não, não tô fazendo questão de vencer a partida pra apostar pra vocês aqui, não Mas eu queria pelo menos chegar ali no top 3, tá ligado? Top 4, troca final e tal Se eu morrer ali, tudo bem, mano, tô morrendo muito antes, velho Tô morrendo, tipo, tem 15 vivos ainda, tal, aí tá meio foda Tá, várias coisas que eu tô aprendendo com o jogo Primeiro de tudo, o drop, como vocês já sabem, é muito importante no game Agora eu tô aprendendo mais ou menos a mexer no drop também e tudo mais E tem algumas questões do drop que são bem... Mano, bem pontuais do game, assim Então, por exemplo, meu drop, como vocês vão vir com esse cara H, que é a arma dele nessa partida Mas o que aconteceu? Na minha última partida eu perdi o drop, porque ele caiu fora da safe, mano E aí um maluco apareceu no caminho, eu tive que trocar, mano Foi extremamente frustrante e atrapalhou a minha partida inteira Mas dá pra compensar, o drop ele acelera a partida, mas ele não é, tipo, a parada mais importante do game, não, tá? Dá pra jogar sem o drop tranquilamente E eu vi isso na última partida Inclusive, minha última partida foi bem legal, mas eu peguei pouca kill E eu morri pra um cara que tava camperando num canto bizarro Então eu preferi não postar, né? Enfim, eu vou tentar postar umas partidas aqui, pelo menos a gente vai até o fim, né, mano? Posso melhorar meu colete Ah, eu odeio melhorar as coisas de nível baixo Mas não vou deixar de melhorar, porque vai que dá merda Tô com uma SKS Preciso lutear outros ambientes Nem peguei a 12, porque... Por quê? Por quê? Não tem por que eu não pegar a 12, né? Até porque eu já até tô com um choke aqui Eu vou pegar uma escopetinha Custa, né, velho? Não custa, não custa, não custa Esse choke vai pra SG... Ah, vai, porra, aí eu tô falando Minha mirinha 4X pra SKS Um negócio que eu preciso aprender a melhorar também é attachments de armas, velho Sim, eu preciso começar a saber que attachment é... Puta, a 2X é boa pra caralho Ahm... Beleza, eu tô de SKS, então eu não vou pegar... Ah Tá, vou dar um buchezinho na mochila aqui Vou pegar mais uma stun Beleza, eu tô com duas stun Vai tá interessante com o game Eu tô morrendo muito de jogar na loucura, tá ligado? Não sei se é porque eu fico aí trocando ideia com vocês no chat e tal Não tá legal de equipamento não, mano Não está legal de equipamento não Preciso melhorar Eu acho que... Puta, eu não lembro se a escaragal usa munição 762 ou... Nesse jogo, né? Não sei se deu de frente Normalmente é 5.45 Vou fazer borracha que me ajuda mais pra frente Posso fazer a mochila Não vou melhorar a arma porque ela é temporária Pô, já posso puxar a mochila roxa, velho Caralho, isso aqui vai ser tesão, mano Essa mochila ajuda muito, guys Ela aumenta o seu hitbox, tá? Ou seja, como assim aumenta... Na verdade, ela não aumenta o hitbox O hitbox continua igual Mas o seu personagem fica maior Então na hora de trocar tiro com você, mano Eu já contei isso comigo Tipo, do cara tá meio que de assim Ou tá em diagonal com o cara E essa mochila, ela é muito grande Chama muita atenção Aí o cara pensa que tá dando tiro Caralho 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 Deixa eu ver que não assorte isso aqui, hein, mano Ahn Que hora que ele tava Não Ah, caguei Não vou pegar MP5, não Não vou pegar MP5, não Caguei Ahn Mirinha, tal Beleza Mano, é isso O cara não me ajudou muito, não Mas ele tem Ele tem Uns bagunhinhos pra eu lutear aqui Tá bom Melhor que nada, já Esquece zinho embaçada, né, mano Também dei dois bocão no maluco, filho Tá até agora se perguntando de onde veio Curar, né, mano Não vou jogar sem vida, não Vou dar uma barrinha de velocidade Porque o gás tá chegando E daqui a pouquinho Chega a maletola, né A maletola Importante demais Opa, falando aqui Tô com pílulas Pílula verde vai ser interessante Pro meu boneco hoje, hein Máscara de gás adquirida Pano tingido Acho que o pano vai dar pra upar o meu capacete Olha aí Quase fiz cagada Quero melhorar essa 12 Nem pra aqui Começar a pegar o hábito de andar sem arma também Dá uma força demais, velho Pô, eu queria muito Lembrar a munição da escara Eu acho que é Bom, vai vir na caixa também Foda-se A caixa traz munição de brinde também Facilita a nossa vida Vambora, vai Sem armar a mão Vamos pra sair mais rápido Aproveitar bem todos os boosts E vamos seguir luteando, né, manos Nem vou pegar a revolver Porque eu não uso, manos Carregaria até o final Mas não vou usar ele Beleza Uma moedinha Cortina de fumaça adquirida Interessante E slide também Slide legal Vou ajudar a escapar de umas tretas aí Abre esse smoke, vai Pedaço de vidro pra upar a minha armadura Só que eu acho que é pra roxa aqui Então eu ainda preciso melhorar mais um nível da armadura Deixa eu colocar a ligadura Opa aí, ó Escargar, usa Pô, agora eu vou até trocar, porra 7.62, hein 7.62, beleza Eu vou melhorar meu colete pro azul E do azul eu já vou conseguir puxar ele pro roxo Porque eu tenho a paradinha Os cacos de vidro ali Chegaram os suprimentos Wander Beleza O suprimento que eu precisava Não vou nem melhorar mais nada Vou lá focar em pegar a minha Puta, pera que material aqui são bão, hein, mano Vamos lá Estou sem barrinha de velocidade Mas tudo bem, minha caixa tem barrinha de velocidade, hein, manos É, o que eu coloco na minha caixa é só barrinha de velocidade Porque eu gosto muito, bicho Dá uma mudada foda no jogo Se as outras barras a gente se vira Mas a de velocidade, mano, que é pra um garanimão É lá, mano Vou pegar boas coisas agora Barrinha Caragá Minério de ferro Kit Munição Nem precisava Ih, ó O coquetel motor love Já até nem ficou, velho Mano, na real Tenho tudo o que eu preciso, hein Isso aqui O chip, de alguma maneira Ele Entra pro upgrade Da minha própria Scar H Isso é interessante Tá É isso que temos Posso dropar você Posso dropar a carteira 762 Posso dropar aqui Posso puxar essa 762 Cara, beleza Tomar uma barrinha de velocidade aqui Porque agora a gente vai correndo pra lá Opa Tá invertida minhas armas Porque esse cara H vai ser a prioritária Primeiro que tá nela 2x Beleza Eu posso, inclusive, melhorar minha SKS Mano, eu vou melhorar, velho Porque eu devo estar com coisa pra melhorar a dois níveis já Sabia, ó Já puxou a minha SKSzinha azul Ela é forte também Ai, eu odeio subir nesse lugar, mano Pior que tem material que eu preciso Mano, eu odeio muito subir nesse pico aqui Não vou subir, não Caguei, chat Vou deixar o material passar E é material importante, mano Mas foda-se Muito ruim subir nesse bagulho Nossa Senhora Beleza Beleza Pegamos Cara Vai ser, vai ser Mano, essa parte daqui Eu tenho tudo pra ir bem, hein Mano É só eu não entregar a paçoca, man Não Minha mira tá boa Tá lá Nunca tinha usado esse skill, velho Foi insano isso Caralho E tá vermelho o inventário do maluco Ganhadorinha Nade Mochila já tem a roxa Já Bônus de sobrevivência O MPzinha Mano, nem preciso Uma só MPzinha lendária Vai ser Deve ser forte, hein Mano Mas foda-se Não vou usá-la, não Pro late game, não Mano Eu tô bem, mano Eu tô bem Minha SKS é boa Tem bastante material Que eu posso usar Cara, então Meu loot Está Bão demais Caralho Eu nunca tinha usado, mano Eu arrisquei, velho Foi simplesmente Insano O bagulho varou Mano É muito importante Aprender os bonecos, velho Isso foi muito insano, mano Isso foi muito insano Será que eu machuquei Muito ele antes, né Mas é isso, mano Meu combo tá feito, né Uma barrinha de velocidade Que eu vou ter correndo aberto Agora Partiu Cara, deixa eu até levar Mais um pouquinho de munição Porque vai que, né Mano Cara, o que eu posso melhorar agora É Minha armadura Minhas defesas, né Então eu vou lutear na moralzinha Moedinhas Kit de curinha Já posso fazer a engrenagem Não sei o que vai entrar aqui Ah, é pra skype superior Interessante, mano Interessante Interessante Cara, eu vou pra safe Sei que tem item ali Mas Às vezes a gente tem que focar, né Na verdade, safe não Vou tentar pegar o cover Naquelas pedras ali Porque Cara, eu tô numa posição De muita desvantagem Aqui Não Vou lutear não, mano Não compensa, tá ligado Beleza Molotov em aprimorado Eu tô com o Molotov equipado Não toma Terreno Árvores adquiridas Bora seguir Pra pegar uma posição Um pouco melhor Caralho Mano, eu nunca vi isso aqui Que loucura Os caras fizeram Um mapa legal, né É, mano Moleque Como é que o Molotov Ruxou que nem louco, né Caralho 15x, velho Bônus de sobrevivência Não vou acertar nunca Um tiro com essa mina Não vou nem pensar em pegar ele Boa Pan atingido Já vai fazer material Pra o que? Não sei Capacete, talvez Não, pra mochila, mano Bainha de velocidade Vamos correr pra safe Mano Eu tô bem feliz com a skill Tá, tem gente morta por aqui Então Pode ser perigoso Pode ser perigoso Partiu Subidinha Descidinha agora Sem muito em linha reta Pra não tomar snipada Mano Minhas armaduras ainda Tão muito ruinzinhas, né Mano Tá foda isso Caralho Tá num perigo gigante Você vê que minha vida Desceu muito rápido, mano Aquele maluco ali Quase me levou Tipo E porra E aí por sorte Eu virei e puxei a vantagem Do local ali, né E a minha scar tá forte Mas caralho Eu podia ter me ferrado muito, mano Bom Tem 17 vivos ainda É um momento perigoso Porque normalmente A essa altura aqui Ou é os caras que tão muito campados Ou é os caras que tão Uma boa noção do game, né Eu acho que essa empenhadura Serve pra SKS Beleza O que essa empenhadura melhora Controle de recuo horizontal Controle de recuo vertical Eu acho que vai ser melhor Vamos testar Tá Tem mais um ali no open Cara, talvez eu precisasse ter trocado Vou trocar as empenhaduras de novo Porque eu não sei se eu tô continuando Tem mais um ali, né 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 Bônus de sobrevivência Como é que vai passar esses mocos, porra? Bônus de sobrevivência Mas tá machucando muito o tiro desse cara Bônus de sobrevivência Bônus de sobrevivência Ah, o que que foi? Ah, eu morri pra um cara que não tava nem na treta, velho Não é possível, mano X4, ele me matou de tiro Não, não é possível Quem que me matou, mano? Ah não, ah não Ah não, esse cara nem tava na briga, mano Eu não acredito nisso, mano Ele não atirou Ele sabia que eu ia parar a qualquer momento Olha, mano, e é o cara lá da casa que tava me pentelhando Porra, velho, eu não acredito nisso, mano Ó, o maluco fugiu E eu em choque É, mano, se esse é o Super People, né E é o lado upamidido Super People é esse Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve O jogo tá bom demais Eu tô gostando demais Então tá bom Nossa, mas eu tô triste, eu tô triste Eu não esperava tomar esse tiro, não Gostou? Quer mais? Deixa o seu like, se inscreve Comenta aí o que vocês acharam Foi uma boa partida Foi uma boa partida Demorei, viu? Eu ganhei umas 10 pra ter uma boa partida E essa foi uma boa partida É nóis Tamo junto Um beijo e até o próximo vídeo Valeu e tchau